Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da B-Lab. Eu sou o Demis Meneghetti e hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas para dar uma turbinada no LinkedIn. Muitas pessoas me perguntam como que eu fiz para atualizar meu LinkedIn, como que eu fiz para chegar até aqui em Portugal, conseguir uma vaga de emprego, quais foram os passos. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, inclusive essa semana eu ajudei uma colega no Brasil a configurar o LinkedIn dela. Então eu trouxe dicas pessoais minhas, são coisas que eu absorvei e também falei com a Maria João Coelho, que trabalha lá na Farfetch, empresa na qual eu trabalho. E ela me trouxe algumas dicas e alguns pontos que são interessantes para quem está se candidatando a uma vaga de emprego, seja aqui em Portugal ou em qualquer lugar, onde os recrutadores costumam olhar com mais atenção. Então eu vou mostrar para vocês e uma das primeiras coisas que eu costumo ver é que nós como profissionais, no caso eu, se você for um profissional de qualidade, não dá atenção para a nossa configuração no LinkedIn. Então o nosso nome lá, às vezes, tudo escrito em minúsculo, o nome incompleto, o apelido, o LinkedIn é uma rede social, mas é uma rede social para network, para emprego, para estudo, comunidade de trabalho, comunidade de estudo. Então seria interessante utilizar, seria interessante, não recomendo que utilize um perfil de forma mais formal aqui. Não se possa falar de N temas, mas que fique focado aqui no tema da rede, que é a busca do emprego, que fique mais voltada para esse lado. Então eu tenho algumas dicas, são poucas, mas uma delas é essa de configurar o seu nome bonito, a única coisa que a gente tem na vida, já dizia meu avô Oswaldo Meneghetti, é o nome. Então você deixa seu nome bonitinho lá, de preferência completo, se você tiver nome grande, no meu caso é Denis Meneghetti, só então eu deixei lá Denis Meneghetti, mais um minúsculo, perfeitinho. Outra dica que eu acho bacana é você customizar o URL do seu LinkedIn, porque se você fizer um currículo feito no Word e você salvar ele em PDF, você consegue deixar o URL clicável lá e a pessoa que recebeu o seu PDF do seu CV, pode clicar lá e direcionar automaticamente para o LinkedIn e fica bonitinho a URL lá no seu currículo. No caso você use currículo de papel, algumas empresas ainda pedem isso, já faz tempo que eu não utilizo, eu só uso o LinkedIn há bastante tempo, mas quando eu tinha meu currículo salvo em PDF, eu tinha esse link customizado. Outra coisa é que, por se tratar de uma rede social, não adianta você preencher o seu LinkedIn aqui, deixar ele bonitão, se você não interage, se você não participa de nenhuma comunidade, se você não vai em eventos, se você não posta nada, se você não compartilha o conhecimento que você adquiriu e etc. Então quanto mais movimento você tiver na rede social, no caso do LinkedIn, que é o tema que a gente está falando aqui, melhor vai ser a busca, quando alguém buscar por você ou pela sua função, melhor vai ser o resultado dessa pesquisa. Eu vejo muita gente falando que o LinkedIn não deu resultado, que isso, que aquilo, é tudo bem que para nós profissionais de TI, a busca seja muito maior do que para as pessoas com outras funções administrativas, financeiras e etc. Porém, se essas pessoas utilizarem o LinkedIn de forma correta, investindo tempo, um pouquinho de tempo para deixar o perfil atualizado, investindo tempo para a evolução da carreira, no caso participando de eventos, participando de treinamentos, tudo, e alimentar essa rede social, sem dúvida nenhuma, o LinkedIn vai se tornar uma ferramenta poderosa para essas pessoas que buscam uma recolocação de emprego. Bom, eu vou passar aqui para a tela do computador e eu vou demonstrar aqui através do perfil do meu filho, que ele recentemente cadastrou o LinkedIn aqui através do pedido meu, né? E vou mostrar para vocês aí alguns passos iniciais do que eu comecei a falar. E depois eu vou pegar os passos da Maria João, da Parfete, que me ajudou, e vou mostrar para vocês passo a passo de tudo que, de todos os pontos que ela levantou para mim. Beleza? Então vamos lá. Vou mostrar aqui a tela do LinkedIn, né? Entrando aqui a gente tem o login, então eu vou colocar aqui o login do meu filho. Então quando eu entro, quando eu entro aqui no perfil, com o e-mail correto, né? Com o login correto e a senha correta também, eu sou direcionado para o feed, né? Para o feed da timeline do LinkedIn. Então, o primeiro ponto que eu falei para vocês aí, que é a questão de configurar o nome, no caso dele aqui já está configurado, Giovanni Meneghetti, né? Já está mais minúsculo e minúsculo. Você quando vem aqui para essa tela, que você vem aqui em visualizar o seu perfil, você tem a opção de adicionar sessões aqui, né? E tem a... No caso, se você quiser salvar o seu currículo também, o LinkedIn tem a opção aqui de salvar o seu perfil aqui, todo o programa que estiver descritinho, salvar em PDF, você acaba gerando um currículo em PDF, né? Se alguém te pedir, eu já fiz isso, ele monta o formato próprio do LinkedIn. Eu acho que é interessante, não sei qual que é... Não cheguei a perguntar isso aqui. Qual que é a receptividade dos recrutadores diante desse perfil padrão do LinkedIn. Faz tempo que eu não visualizo ele aqui, mas depois a gente pode até visualizar. E aí você entrando aqui em edição, você vai ter seu nome, sobrenome, o que você é, né? No caso, o Giovanni aqui, o meu filho, ele é um estudante, estuda aqui em Portugal, e não está em busca de emprego ainda, mas porque ele estuda em período integral. E aí tem os dados aqui da escola, o CEP, a região que a gente estuda, e o curso que ele está fazendo, que é... O curso que ele está fazendo, não, né? Aqui é a área de atuação dele, que ele faz um curso de tecnologia, certo? Aí, na questão de customizar o URL, aqui no topo da página, você tem aqui editar o perfil e a URL. Então, entrando aqui, você vem para essa página aqui, que você pode... O LinkedIn, ele gera automático aqui, se eu não me engano, é nome, tracinho, sobrenome, e um código de letras e números, né? Então, você pode vir aqui, clicar no lapisinho para editar e colocar de acordo com o seu nome, né? No caso, o Giovanni, tanto o Giovanni quanto eu, tem um sobrenome diferente, então é mais fácil de conseguir o nome certinho aqui, né? Mas você pode utilizar tracinho, colocar o nome completo, ou abreviar de uma forma que fique informal, né? Não vai colocar aqui, tipo, Giovanni Gatinho, coisa do tipo, porque isso aqui não é Instagram, nem Facebook, né? Então, coloca um nome mais formal, um nome mais bacana, que você conseguir aí, nem todo mundo consegue fácil, né? Quem tem os nomes mais comuns vai ter um pouquinho de dificuldade, mas nada que seja impossível, né? Complementa aí com o ano de nascimento, o mês e ano de nascimento, não sei. Você tem várias ideias aí para essa abordagem, né? Então, os pontos que eu acho importante, que eu já me atentava no meu currículo, no meu LinkedIn, eram esses, né? E aí eu vou passar agora para os pontos que eu sentei hoje com a Maria João, e ela ficou lá uns 40 minutos respondendo perguntas que eu tinha, né? E me passando informações que são importantes para quem vai preparar um currículo, né? Para a busca de emprego, né? Tanto aí no Brasil, quanto aqui em Portugal, quem está buscando uma vaga fora do país. Então, o principal ponto que você tem que se atentar, que saiu do Brasil, é você precisa de ter um perfil em inglês do LinkedIn. E como que você faz isso? Aqui do lado, quando você está dentro do seu perfil aqui, né? Visualizando o seu perfil, você está nessa tela aqui. E aí você tem aqui, adicionar o perfil em outro idioma. E aí você vem aqui, no caso do Giovanni já está em inglês, né? Ele cadastrou já aqui, já automaticamente foi em inglês para ele. Mas eu posso cadastrar aqui um em português. E aí você vai adicionar aqui, tipo, Giovanni. E vai colocar lá estudante em português, né? Que esse perfil vai ser em português. Estudante, não lembro como está lá. Estudante na escola secundária da Boa Nova. Feito isso, você tem criado aqui o seu perfil. E a partir desse momento, você tem aqui, ó, em inglês e português. Então, nesse perfil aqui, você está vendo Student at Boa Nova Secondary School. E aqui você tem o perfil em português. Então, quem acessar o seu perfil, acredito que automaticamente isso aqui mude. Se alguém do Brasil entrar, cai no português. Se alguém que tem, cai automaticamente no inglês. De outro país, não tenho certeza disso. Mas eu acho que, se eu não estiver enganado, isso acontece. E aí, feito isso, você já tem o seu início do seu cadastro aqui em português e em inglês. Então, quando você voltar a clicar aqui para editar o seu perfil, apareceu a abinha portuguesa aqui, né? Aqui ele tem o inglês, né? O principal, o perfil primário aqui, né? O principal está em inglês e em português. Então, aqui ele já tem a descriçãozinha dele aqui. A mesma coisa para os dados aqui. Isso aqui não muda. E aí você pode... Como eu adicionei e já coloquei o texto, ele já apareceu aqui. Mas você pode colocar uma informação diferente aqui para uma vaga no Brasil. Uma informação diferente. Ah, eu quero... Hoje no Brasil eu trabalho. Eu sou estudante, mas daqui a um ano eu vou trabalhar em outro país. E eu quero ser... Que é a engineer. E aí você coloca aqui no perfil, em inglês, o tema... A profissão que você quer atuar, né? Então, aqui é importante manter os seus dados. Mais pra frente eu vou falar aqui da busca de oportunidades em outros países. Mas o importante é que nessa edição do seu perfil, manter o país que você reside. O seu endereço residencial. E aí tem um outro módulo aqui no LinkedIn. Que você configura para buscar empregos em outras regiões, em outros países. E eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu estou com um board aqui na minha parede. E eu vou trazendo aqui. A gente falou já de criar o perfil em inglês. Então, a forma de você criar é essa que eu demonstrei aqui. E você customiza através aqui das abinhas. Cada perfil. Ele mostra aqui embaixo, inclusive, o dado que está no perfil em inglês. E o dado que você tem em português. O dado que está em inglês e o dado que você está colocando em português. Então, fica fácil aí para você, de repente, traduzir. E customizar da melhor forma que der. Aí, outra questão que, conversando com a Maria João, ela me levantou, apontou, na verdade. É a questão da descrição. Aqui embaixo, a gente tem esse cabalte, em português, que vai estar sobre. Que vai descrever um breve resumo do que você faz, do que você trabalha. No caso aqui do Giovanni, ele está falando que ele é um estudante do curso técnico de gestão e programação. E na escola da Boa Nova, tal. E, em breve, ele será participante de projetos e contribuirá com as comunidades. Então, aqui, batendo o olho aqui no sobre, ela já tem um mini resumo do que o Giovanni faz. E isso daqui, ela falou que é muito importante. Por duas razões. Para ela ter esse breve resumo. E porque, quando ela pesquisa a função que vai estar aqui no seu perfil. As pessoas que têm essa informação preenchida, saem no topo da lista. Então, quanto mais completo você tiver o seu perfil cadastrado. Mais chances você tem de aparecer no topo da lista. Quando pesquisarem pessoas com o seu perfil. O LinkedIn disponibiliza até essa barra aqui de progressão. Que ele vai falando o que que falta para o seu perfil chegar no perfil campeão aqui, no All Star. Então, eu vou até demonstrar. Vou criar aqui uma atividade. O Giovanni, ele me ajuda aqui quando eu faço as lives. Quando eu gravo os vídeos. Ele fica no meu computador aqui do lado. E ele vai postando as coisas nas redes sociais. Nas redes sociais. Vai monitorando a ferramenta que a gente utiliza aqui para gravar o vídeo. Então, eu vou criar aqui uma função para ele. Ele vai ser um colaborador. Então, o que que ele vai ser? Qual o título da função dele? Vai ser um colaborador. Aqui da B-Lab. E quando ele começou isso? Aqui vai ser a localização, né? Que é onde nós estamos. Aqui. Ele começou isso o mês passado comigo. Quando a gente fez a primeira live aqui de Portugal. Então, eu vou colocar aqui 2009. 2019, perdão. E vou colocar... Aqui já está que essa função dele é presente. Se eu estivesse criando o meu LinkedIn aqui. Colocando as vagas anteriores a que eu atuo hoje. Ou de empresas que eu já trabalhei. Eu desabilito aqui. E ele habilita automaticamente o campo de início e fim aqui do meu período na empresa. No caso dele, ele está aqui. Então, ele é um colaborador na B-Lab. E nesse momento aqui eu não vou colocar nenhuma descrição. Eu não tenho nenhuma mídia que eu possa colocar documentos, fotos, site da empresa. Ou site de um projeto. Se for um projeto público, né? Você pode colocar o link aqui. Adicionar o link do projeto e tal. E salvei. Feito isso... Ele está me acusando aqui que eu estou atualizando o perfil em inglês. Mas não atualizei o perfil em português. Então, eu vou fazer o mesmo aqui para o perfil em português. Colaborador. Lá eu escrevi collaborator. Então, eu vou colocar aqui o porto. Eu acho que por conta do erro, não está dando autocomplete aqui. Vou colocar um bugzinho aí que a Microsoft... Deixa eu passar. Deixa eu ver se eu salvo aqui. E volta. Bom, vocês viram aqui que a barra de status já pulou, né? Ela está faltando pouca coisinha aqui para bater o perfil campeão. Mas, como deu problema lá, eu vou voltar lá para editar. Então, eu vou voltar aqui. Não está dando autocomplete. Vou dar uma atualizada na página aqui. Então, realmente, isso não vai funcionar. Então, eu tenho aqui... Olha, até atualizou aqui. Está em português. Vamos ver se eu coloco em inglês. Collaborator. Ele deu um bugzinho aqui, mas eu acho que... Colaborei com o inglês. E lá... Em português. Colaborador. Está só aqui que ele não entrou. O portuário, ele já pega aqui, né? Já pega não, né? Ele mostra como está em inglês e português. Então, eu vou colocar aqui em portuário. Portugal. A data ele mantém. Aqui a mesma coisa. Eu poderia repetir, né? Os documentos ou links do projeto que você trabalha ou trabalhou. E salva. Agora sim, eu estou com ele criado corretamente, né? Então, conforme eu vou avançando isso daqui, hoje o meu perfil está considerado, apesar de ter completado aqui as etapas, o perfil ainda está como intermediário. Então, eu preciso adicionando mais informações. Aqui ele está pedindo para adicionar cinco skills, né? Cinco coisas que você tenha domínio, né? Então, se você clicar aqui, provavelmente vai... Se ele tem domínio em gestão, né? Gerenciamento, SQL, HTML. No caso, ele tem HTML. Ele acabou de fazer na... Na escola HTML. E... Então, ele só tem HTML. Estava aprendendo agora. Que ele está no período... As aulas aqui começam em setembro. Então, esse ano que nós chegamos aqui em fevereiro, ele só fez o período de adaptação. E... Aprendeu sobre HTML. Agora o ano começa... Agora o ano letivo começa, né? Em setembro agora. E ele vai começar... Vai fazer o custo do zero. Então, não mudou nada aqui. Mas ele... Se ele adicionar mais skills aqui, provavelmente esse cara avance para cá. Então, outro ponto aqui... Que a Maria João comentou. É o fato da gente colocar a descrição da atividade... A descrição da atividade não, né? O título do cargo e a empresa. E não incluir a descrição da atividade. Foi aquele campo lá que eu falei que eu ia deixar em branco. Ela... Para ela... Para eles, né? Recrutadores, é muito importante ter essa informação. Vai ter um breve resumo. No caso aqui do Giovanni. Colaborador, tá? Colabora com o quê? Ele faz café? Ele faz... É... Faz apresentação? Ele é estagiário? Ou ele mexe... Arruma computadores? O que que ele faz? Então, você pode ir lá e colocar... É... Colocar aqui... Atu... Atu... No auxílio, né? Ele escreve, né? Auxílio... Das apresentações... E... Gestão... Das redes... Sociais. Só pra ter uma descriçãozinha aqui. Eu escrevi em português aqui. Mas aí, você pode colocar o inglês aqui. E o português aqui. Salvou. Ele volta lá pra timeline. E você, se quiser voltar aqui. Você volta. E já tem a descrição aqui do que você faz. Então, quanto mais completo por essa descrição, mais fácil fica pra ela saber... De uma empresa pra outra, o que que você fazia em uma, o que que você evoluiu... Ou a soma dos dois... Das duas... Descrições das empresas diferentes se agregou ou não na função que você... Que ela tá em busca do profissional. Então, isso ajuda muito. O que mais aqui? Sobre esse módulo. Então, a gente falou aqui... Eu já falei do módulo sobre, né? O about. Ela colocou aqui do perfil de inglês, que eu já mostrei pra vocês. A descrição de atividades. Que foi isso daqui. E outra coisa que ela sinalizou aqui. Que acontece muito. É... Você trabalhar em duas empresas. E, de repente, de uma empresa pra outra. Você... Ficou seis meses, um ano, dois anos. Da data final aqui pra data início do próximo emprego. É importante você colocar o motivo aqui. Criar um... Um outro aqui. Uma outra experiência. Descrevendo. Sei lá. Você pode ter que colocar que tava desempregado. Ou pode colocar que você fez... Tava num intercâmbio. E etc. E colocar. Se for um intercâmbio, que foi o nome da escola aqui. A localização. Talvez eu coloque o período aqui. Se for desempregado, coloca desempregado. E... Aqui, provavelmente, ele... Eu não sei... Depois tem que dar uma pesquisada. Porque eu acho que o campo é... O campo... Acho não, né? O campo é obrigatório, né? Então, não sei se... O que que se dá pra buscar aqui. Mas... Tenta buscar algo... Algo que te permita completar. Que faça sentido com o que você tá colocando aqui. No caso, se for um desemprego, né? Não tem essa opção... De desempregado, né? Seria até interessante que tivesse. Mas... É bacana que você... Informe o motivo de você ter ficado parado de um emprego pra outro. Pra que facilite lá na filtragem deles, né? Outra coisa. Ela... Pra nós que somos profissionais de TI... Eu tô olhando aqui pra frente. Porque eu tenho um bordezinho aqui com vários post-its. É... Pra nós que somos profissionais de TI... Facilita muito quando a gente inclui um link... O... O link do nosso GitHub. É... Ou se você que não é profissional de TI... É... Pode utilizar... Um link de um portfólio... De um site que você desenvolveu... No caso, pra desenvolver site... Também é TI... Mas, de repente... É... Se você é fotógrafo... Se você é qualquer outra coisa... É... E tem um portfólio... Coloca um link que direcione pra esse portfólio. É... Aqui no... Deixa eu ver aqui... Eu acho que nessa tela aqui... Você vai ter... A opção de incluir esse link. Então, no caso do Giovanni... Antes de começar a gravar esse vídeo... Eu falei pra ele que... Agora que ele tá estudando... Ele poderia criar um perfil... No GitHub... Pra que ele começasse a... Comitar os... Os códigozinhos dele... De HTML... Lá no GitHub... Hum... Onde que é? Bom... Eu já mostro isso pra vocês... Eu vou sair do perfil dele... E entrar no meu... Pra... Dar... Outros exemplos aqui... E... Pra... Dar... Outros exemplos aqui... E é legal... Quando a gente... Esquece a senha... Gravando... Eu... 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 No vídeo... Eu... Esqueci a senha... Do meu próprio link aqui... Eu... 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 Cheguei lá, consegui. Então, o GitHub, né, vamos ver aqui. Deixa eu ver o nosso link aqui. Vai aqui. Não, não é. Tá, quando você entra em edição, aqui no final, embaixo, tem a opção de informações de contato. E aí você tem a opção de adicionar aqui, ó, seu GitHub. Então, você tem o URL do site. Aí aqui tem site pessoal, portfólio. O site corporativo de uma empresa, se você, no caso, tiver sua empresa, né, e tiver construindo esse perfil, no caso, o meu perfil aqui é outro. Então, eu coloquei o título desse outro, né, que é o GitHub. Então, quando ela pega o meu contato aqui, e feito o meu contato, e ela vai passar adiante o meu currículo pra frente, o meu LinkedIn, ela coloca lá na descrição que eu tenho um GitHub, que aí a área técnica consegue avaliar projetos que eu tenha incluído lá na plataforma do GitHub. Então, é aqui nesse campo que você adiciona o link do GitHub ou do seu portfólio, né. Vamos lá pra mais uma dica. Ah, a próxima dica aqui é a foto do perfil, né. Eu, particularmente, acho que, meu, não pode deixar de ter uma foto, né, e principalmente a foto tem que ser uma foto mais profissional, ou pode ser descontraída, não é o caso da minha, mas pode ser uma foto descontraída, e nunca utilizar uma foto, né, sem camisa, tirando foto no espelho, com o celular na frente do rosto, tampando aí esse contato virtual que o recrutador vai ter com você, né. No caso, a Maria João falou que a foto ajuda ela a se conectar com a pessoa, né. Parece que é como se ela estivesse vendo a pessoa, e quando ela fala, mantém contato com a pessoa, ela trabalha voltado aí em cima, baseado nessa imagem que a gente constrói, né, quando vê a foto de alguém. Então, a foto é um item importante. E, pra quem tá procurando oportunidade de recolocação, existe uma opção aqui, quando você entra, tá dentro do seu perfil, existe essa opção aqui, é interesse na carreira, que está ativado, por engano no meu caso aqui, mas quando você entra aqui em interesse da carreira, você ativa, né, você ativa essa opção, e aí você informa aqui, você pode deixar uma mensagem pros recrutadores que entrarem no seu perfil, e aí você informa aqui que tipo de emprego você tá procurando, né, se você tá, a forma com que você tá procurando, né, se você tá se candidatando ativamente, se você tá procurando ocasionalmente, ou não está procurando, mas quer ouvir, está aberto a propostas, ou se você não está aberto a ofertas. E aí, no caso, pra você que tá procurando uma vaga de emprego, você deixa aí, de acordo com a forma com que você busca, né, então vou deixar aqui ativamente, digamos que eu quero um novo emprego, e aí eu coloco aqui os cargos que eu tenho interesse, né, no caso aqui todos estão voltados pra área de qualidade, e aí você vai adicionando, você vai criando tagzinhas aqui, vai colocando, você vai escrevendo, ele já tem autocomplete, né, então, senior software, e aí ele, é, engenheiro de software senior, senior software engineer, e aí você vai colocando aqui, de acordo com a descrição dos cargos que você deseja. E aí, lembra lá no começo, eu falei que você deveria manter o seu endereço lá no cadastro, no seu endereço local, de onde você mora, onde você reside, porque aqui a gente tem uma área exclusiva pra fazer a configuração do local que eu quero buscar uma oportunidade, né, então, no meu tá Porto, Portugal, que quando eu tava no Brasil, eu ativei de acordo com o que tá aqui, e coloquei que eu queria trabalhar no Porto, em Portugal, não queria Lisboa, não queria outro lugar, eu queria Porto, se eu quisesse Porto, Lisboa, eu poderia vir aqui e colocar Lisboa, e adicionaria lá, quero ir pra São Francisco, coloca aqui, e aí ele vai habilitando o meu perfil pra ficar disponível pra recrutadores dessas regiões. Ou se não, eu tenho aqui a opção, né, eu quero uma vaga que seja a 30 minutos do endereço da minha casa, então, se eu clicar aqui em alterar, e falar a casa, de carro, a pé, quantos minutos? 30, 45? Que horas você quer sair de casa, né, pretende sair de casa, normalmente sai, né, aí coloca o horário e tal, e aí você customiza aqui para que seu perfil fique, soe aí como, para os recrutadores como alguém que busca uma vaga, tanto no Brasil, ou na região que você está, ou numa região externa, que foi o meu caso, que as pessoas me perguntam, como que você achou a vaga? Então, eu fui pelo LinkedIn, ativei, e no meu caso, inclusive, eu fui direcionada por um link de um colega aqui na Farfetch, mas eu já estava com essa opção ativa, fiz algumas entrevistas de acordo com isso daqui, por conta que o recrutador me localizou através dessa configuração que eu tinha deixado pré-definida. E aí, eu tenho aqui, ainda, eu coloco aqui quais os tipos de vagas que me interessam, se eu quero uma vaga de tempo integral, contrato, se é meio período, ou se eu quero qualquer coisa, posso colocar tudo aqui, mas o ideal, a gente costuma buscar, são esses dois primeiros aqui, que é tempo integral e contrato. Então, essas duas vagas ficaram disponíveis, então, quando eu finalizar essa configuração, o meu perfil passa a ser filtrado quando alguém pesquisar pelas vagas que, pelos cargos que eu deixei pré-definido aqui, vai aparecer lá de acordo com... eu vou desativar aqui para voltar, eu não estou em busca de um novo emprego, mas aí eu tenho, quando eu estou no meu perfil aqui, eu tenho aqui, eu vou lá no perfil do meu filho, a gente estava com a barra de progressão, como o meu está bem completo, eu já tenho um perfil campeão, e o LinkedIn sinaliza para mim aqui. Por acaso, isso aqui não desabilitou, apesar de estar aqui, não estou aberto ou perto. Beleza. Ele aqui desapareceu, não desapareceu, vou dar para recarregada na página, e agora ele desativou, algum cashzinho aí que impediu que ele apagasse. Então, para quem busca oportunidade de um novo emprego, ou uma oportunidade fora do país, é aqui, nessa, no seu painel, que você vai ativar para buscar. No meu caso aqui, meus últimos empregos aqui, eu não tenho a descrição, então, hoje a Maria João chamou minha atenção sobre isso, então, eu vou completar essa informação e deixar bonitinho descrevendo o que eu fazia em cada uma das empresas passadas. Atualmente, eu estou aqui na Farfetch. Uma outra coisa bacana, que aí foge do nosso controle aqui, do nosso controle a nível de configuração, é que ela, como recrutadora, ela tem um painel de recrutador, no caso, a empresa contrata o serviço do LinkedIn, tem um plano lá de recrutador, e ela tem diversas configurações dentro desse painel. Então, algumas dicas que ela me deu, que é bacana passar para vocês, é o seguinte, toda vez que você é contatado por um recrutador, no caso aqui, esse Elliot mandou mensagem para mim, quando ele mandou essa mensagem, aqui apareceu, apareceram dois botões, um não estava, não tem interesse, no outro tem interesse em saber mais, ou coisa do tipo, não lembro ao certo, mas era basicamente sim ou não. ela me levantou uma bandeirinha dizendo, quando a pessoa aperta que não tem interesse, o LinkedIn bloqueia o perfil da pessoa para que ela tente contato novamente, então seria interessante não utilizar essa opção de não ter interesse, se você não tem interesse, escreve, o que gasta 30 segundos, escreve a mensagezinha, obrigado pelo contato, porém não tem interesse, se você clicar em sim, obviamente a pessoa vai voltar a falar com você, certo? Isso é bem legal. Outra coisa que ela apontou para mim, é a questão das respostas, no caso eu escrevi essa resposta aqui, mas você poderia ter chego aqui, ah, tem uma resposta que eu já dei aqui para o Eliott, venho aqui para o Luiz, ou para a Sandra aqui, e dou um Ctrl V na mensagem lá, dou um Ctrl V aqui na mensagem e esqueço de alterar o nome do Eliott, então eu vou mandar uma mensagem para Maria João e deixo aqui o Eliott, ela vai receber lá e falar, eu sou a Maria João, não sou o Eliott, a pessoa não sequer se preocupou em alterar os dados, usou um Ctrl C, Ctrl V lá, tipo, fez pouco caso do meu contato, não é bacana, né? então isso daí é outra coisa importante, vai usar o Ctrl C e o Ctrl V, não esquece de referenciar o texto à pessoa que está falando contigo. Mais um detalhe aqui, a ferramenta, essa ferramenta de gestão aí do recrutamento, ela tem opções que ela pode descrever lá, essa pessoa no momento não está em busca, podemos retornar em X tempo, ou daqui um ano é X tempo, seis meses, um ano, ou está estudando, termina os estudos e quando terminar os estudos em novembro, estará disponível para uma vaga part-time, ou disponível para uma nova oportunidade, mas no momento não busca, então ela tem sinalizado isso e ela pode voltar a falar contigo depois. o que ela me falou que às vezes acontecem é de pessoas serem grosseiras nas respostas ou no caso não foi ela, mas foi uma outra pessoa que eu vi até postagem no LinkedIn que assediou a recrutadora, então ela como recrutadora ela tem na ferramenta opções de descreverem essas situações para que outros profissionais ali da empresa quando baterem no seu perfil já vai receber esse feedback de falar esse cara aí foi estúpido, foi grosseiro, agiu de forma abusiva, desse tipo e aí o próximo recrutador nem vai entrar em contato com você, então é bom tomar cuidado se você está nervoso, estressado, não responde na hora, vai tomar um café, tomar uma água, deixa para responder no dia seguinte, mas nunca deixa de dar retorno, é importante, hoje você pode estar empregado, pode estar bem remunerado e amanhã você está em busca de uma oportunidade e às vezes essas pequenas ações que a gente toma de retribuindo a pergunta da pessoa faz com que a pessoa se lembre ou não, mas eu acho que de um certo modo Deus, o universo conspira a seu favor porque sabe que você é uma pessoa que age de forma correta e eu acho que isso vai facilitar a sua vida em uma próxima oportunidade. então ela levantou essa questão de que eles podem classificar e da postura então foram essas basicamente eu acho que eu passei por todas eu tenho bastante aqui nós falamos aqui da configuração do nome maiúsculo minúsculo customizamos a URL customizamos a URL falamos sobre a rede social que é que você pra você tá com seu perfil lá é bacana porque você tem envolvimento com as comunidades treinamentos que você poste lá compartilha conhecimento o artigo que você leu é bacana pra outro colega ler compartilha no LinkedIn gera interação lá com outras pessoas aí as dicas da Maria João criar o perfil em inglês preencher o módulo sobre colocar a descrição de cada do que você fez em cada empresa quando tiver salto de data de um emprego pro outro por algum motivo não esquecer de colocar lá estudando desempregado colocar alguma informação pra que eles tenham noção disso link do GitHub ou do portfólio no seu caso se você não trabalhar com tecnologia GitHub para quem não sabe é uma rede social digamos assim para códigos de projetos de TI então você tem seus amigos lá com projetos de TI ou empresas que tem seus códigos abertos lá disponibilizados nesse site que você pode baixar esse código trabalhar em cima dele criar outra coisa em cima desse código ou melhorar esse código e submeter lá a sua melhoria pra empresa que é proprietária desse código e eles aceitarem ou não essa mudança é uma ferramenta nesse sentido mas é mais voltada pra quem desenvolve pra quem programa foto uma foto legal não precisa ser sério não precisa ser chorando é uma foto legal pode ser sorrindo pode ser mas é uma foto que conecte com a pessoa que está te procurando lá está procurando oportunidade em outra região então usa aquele módulo de selecionar a região que você pretende trabalhar você busca oportunidade e não se esqueça do módulo do recrutador onde ele você não deve deixar de responder onde você não deve usar evita usar a resposta automática se usar não esquecer de alterar o nome da pessoa bom dia boa tarde boa noite porque as vezes você está respondendo de manhã e na outra resposta você mandou boa noite e aí vai boa noite para a pessoa que está lendo às 10 da manhã então toma cuidado com essas coisas respeita gente respeitar é padrão tem que respeitar todo mundo vamos ter respeito e isso vai ajudar a classificar o seu perfil para essa empresa determinada porque esse perfil de recrutador é só para dentro daquela empresa se já tiverem 10 recrutadores naquela empresa os 10 recrutadores vão ter acesso essa informação que ela coloca lá não é pública para as outras empresas mas uma empresa como a que eu trabalho que tem quase 5 mil funcionários tem muitas vagas e muitas pessoas trabalhando para preencher essas vagas então se eu pisei na bola uma vez certamente na próxima oportunidade eu não vou ter essa chance por conta de uma bobeira por causa de algo nesse sentido o que mais? bom eu acho que esses eram os pontos que eu tinha as dicas que eu tinha se você tem mais alguma dica que eu não falei aqui que seria importante ou se você quer saber como alguma coisa que eu não tenha falado aqui comenta aí na descrição do vídeo eu vou deixar o link do perfil da Maria João que me ajudou e agradecer ela também que ela perdeu lá 40 minutos comigo batendo papo e levantando essas questões se você gostou do conteúdo deixa um joinha para a gente se vem a dar uma crítica um comentário comenta no de baixo do vídeo compartilha com algum amigo que está pensando em mudar de país pensando em mudar de emprego veja se esse conteúdo aqui ajuda ele se você não sabia de alguma informação dessa e sabe que pode ajudar esse seu amigo compartilha compartilha nas redes sociais compartilha no LinkedIn começa a interagir lá e é isso aí muito obrigado segue o canal dá uma força para a gente um abraço tchau tchau tchau